Olá, concurseiro! Meu nome é Emília Rocha, sou professora de Direito Previdenciário. Estou falando aqui do Vale Brasil Concursos. Hoje nós viemos com mais uma dica para sua prova do INSS. Falaremos de salário de benefício, importantíssima matéria dentro do Direito Previdenciário. Vamos lá? Salário de benefício é um instituto exclusivo do Direito Previdenciário. Quer dizer, não existe salário de benefício em outras matérias do Direito, só no Direito Previdenciário. Isso faz com que a matéria de Direito Previdenciário seja uma matéria autônoma, porque ela tem institutos exclusivos, ok? Qual que é a previsão legal? Artigo 28 a 32 da Lei 8.213 de 1991. Aqui vamos fazer um parênteses sobre a Lei 8.213 de 1991. A Lei 8.213, ela foi criada em 1991 antes da Reforma da Previdência. A Reforma da Previdência de 2019. Qual que é a Reforma da Previdência? Emenda Constitucional 103 de 2019. Essa é a Reforma da Previdência, a mais nova Reforma da Previdência. Então, ela é anterior à Reforma, é anterior à Emenda Constitucional. Então, muitas vezes, se vocês pegarem só a Lei 8.213 e não estudar as outras leis que vieram depois, você vai estudar errado para o seu concurso, tá? A gente tem que fazer o estudo comparativo. Por quê? Existem alguns, algumas previsões na Lei 8.213 que não estão mais em vigor e que ainda não foram atualizados pelo legislador. Vamos ver aqui o salário de benefício. Esse é um. Olha, para a lei, no artigo 28.8.203, ele fala que o salário de benefício, o que é o salário? Para os benefícios de que trata as alíneas B e C, que são aposentadorias por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, na média aritmética simples, aqui eu vou apagar porque eu tenho que explicar, correspondentes a 80% de todo o período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. Esse aqui é o salário de benefício. Como que ele é calculado? O salário de benefício é calculado pela média dos 80% maiores de salários de contribuição, vezes o fator previdenciário. Veja bem, nós estamos falando do salário de benefício anterior à reforma. Emília, mas como é que eu acho isso aqui? Vamos supor um segurado empregado, ok? O segurado aqui, por exemplo, janeiro de 2000, ele ganhou aqui 2 mil reais, então o salário de contribuição dele, que é a base de cálculo para a gente saber a alíquota, né? Saber o valor que ele vai contribuir, é 2 mil reais. Até dezembro de 2000, aqui tudo é 2 mil reais, ó. 2 mil reais, 2 mil reais. Então o que eu faço? Eu pego todos os salários, vamos supor que ele contribuiu aqui de 2 mil até janeiro de 2022. Eu pego todos os salários de contribuição, somo, faço uma soma e divido pelo número de contribuições, isso que é uma média, né? Aqui nós temos 22 anos aí de contribuição, então eu divido aqui pelo número, divide pelo número de contribuições. Então eu acho o que? Na média, eu faço uma média dos 80% maiores salários, então 20% menores salários são descartados, ok? Então como que é calculado o salário de benefício? 80% maiores salários de contribuição, vezes o que? O fator previdenciário. O fator previdenciário, ele foi criado na emenda constitucional 20 de 98, ok? Esse fator previdenciário faz o que? É uma alíquota, que eu calculo a idade da pessoa e o tempo de contribuição e a expectativa de vida e tudo mais pra o quê? Quanto mais nova a pessoa for, o fator previdenciário prejudica o salário dela, porque ela tá aposentando muito nova e vai receber durante muito tempo. Esse fator previdenciário, na época da reforma de 98, foi muito criticado, porque reduziu drasticamente o valor do benefício, ok? Então aqui a lei 91, ela foi atualizada falando o quê? Média dos 80% salários de contribuição, vezes o fator previdenciário, ok? Esse é o salário de benefício constante da lei. Para os benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio doença, na média aritmética simples, os maiores salários de contribuição correspondentes a 80%. Aqui é 80% sem o fator previdenciário, ok? Mas aí a gente tem aqui, ó, em amarelo, cuidado, porque após a reforma não são todos os benefícios que utilizam esse salário de benefício. A renda mensal será calculada de acordo com o artigo 26 da emenda constitucional 103. Quem é meu aluno deve estar cansado de ouvir sobre o artigo 26 da emenda constitucional 103. Todas as aulas eu falo sobre ele, porque ele é importante, ele modificou as regras do cálculo do benefício, tá? Então aqui, quando se você pega só a lei 8.213 e não pega a reforma da previdência, não pega as apostilas para isso, tá? Você vai achar que ainda todos os benefícios são calculados de acordo, né? Com a lei 8.213 e não. Então, hoje a maioria dos benefícios são calculados de acordo com a emenda constitucional 103, artigo 26. Um exemplo de benefício que não é calculado de acordo com o artigo 26 é o que? O auxílio doença e o auxílio acidente. Realmente o auxílio doença e o auxílio acidente é calculado de acordo com a lei 8.213. Então, a média dos 80% maiores salários de contribuição, ok? O salário de benefício possui limite mínimo e máximo. Em regra, não pode ser inferior a um salário mínimo, você não pode receber menos que um salário mínimo, nem superior ao teto da contribuição da data de benefício. Então, esse salário de benefício é aquele salário que você poderá receber, ok? Por que eu falei poderá receber? Porque ele depende de qual benefício você está pleiteando e como ele é calculado. Então, seria o salário de benefício, olha, eu tenho direito a esse valor de benefício, sim? Então, eu não posso receber menos que um salário mínimo, mas também não posso receber o quê? Mais que o teto. Esse não tem como eu receber mais que o teto, nem menos que o mínimo. Emília, todos os benefícios? Não, olha, em regra, em regra geral, existem benefícios que eu posso, sim, receber menos que o mínimo. Por exemplo, o auxílio acidente, o salário família, eu posso receber menos que o salário mínimo, ok? O salário de benefício é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal de alguns benefícios de prestação continuada. Então, é aquele valor ali que eu vou saber, olha, eu achei o salário de benefício. Vamos ver agora qual vai ser o cálculo da renda, ok? Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. É a base de cálculo para a obtenção do benefício. Não confundir com a renda mensal do benefício. O que é isso? O salário de benefício é base sobre qual incidirá a alíquota, definindo, então, o valor da renda mensal do benefício. Vamos lá na lei 8.213. Quando eu achava o salário de benefício, fiz o cálculo da lei 8.213, média dos 80% maiores salários de contribuição vezes o fator previdencial, ok? Eu achei aqui, por exemplo, 4 mil reais para esse segurado. E ele vai pletear um auxílio-doença. Esse salário de benefício, ele vai ser multiplicado por uma alíquota. Porque do auxílio-doença. Quem recebe auxílio-doença, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária, ele tem uma alíquota de 91%. Então, é 91% de 4 mil. Assim, eu acho o valor da minha renda. Por isso que a gente fala que o salário de benefício, muitas vezes, serve como base de cálculo, ok? Vamos apagar aqui. O salário de benefício do segurado que contribuir em atividades concomitantes, digo, concomitantes ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Será calculado com base na somatória do salário de contribuição. Então, se eu trabalho numa empresa, recebo 2 mil em uma e 2 mil na outra, como é que eu calculo? Eu tenho que somar essas duas, 4 mil reais, como salário de contribuição, ok? Benefícios por incapacidade e salário de benefício. Se no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando como salário de contribuição, no período salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal. Vamos lá. O que é isso? O que ele está falando? Vamos supor que o segurado, ok, está aqui trabalhando em 2010, trabalhando, chega em 2011, ele sai, ele recebe o benefício do auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária, que é a mesma coisa. Então, ele ficou o ano de 2011 todinho no auxílio-doença, e em 2012 ele voltou a trabalhar. Esse período de 2011, que ele recebeu o auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária, ele é contado, olha, nós temos trabalho aqui, auxílio-doença, trabalho. Sim, ele é contado no tempo de contribuição. E como que eu sei aqui quais são os valores que eu vou computar? Eu vou verificar o salário de benefício recebido. Ok? Eu sei que são muitas informações, né? Mas são dicas rápidas para você que está estudando relembrar também, ok? E o artigo 26 da Emenda Constitucional 103? Vamos lá. Eu já disse que quem é meu aluno já está cansado de ouvir sobre o artigo 26 da Emenda Constitucional, porque hoje se calcula a renda, o valor do benefício, da maioria dos benefícios, através desse artigo da Emenda Constitucional da Reforma. Então, vamos lá. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio, do RGPS, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas para as contribuições, ok? Atualizados monetariamente correspondentes, isso aqui que interessa a gente, a 100% do período contributivo desde a competência de julho de 94 ou desde o início da contribuição. Então, como que é calculado hoje a renda? Olha, nós pegamos a média, lembra da média? Eu somo todos os salários de contribuição e divido pelo número de contribuições. Então, média. Só que aqui a média é de 100% dos salários de contribuição. E eu recordo, quando estava havendo discussão sobre a reforma, que alguém que estava defendendo a reforma falou, olha, agora vai ficar muito mais simples de calcular o valor. Realmente simples para calcular ficou, porque o fator previdenciário que existia antes da reforma era um pouquinho mais complicado. Mas isso não significa que foi benéfico, tá? Na maioria das vezes, isso aqui só trouxe prejuízo para o segurado. Por quê? Antes da reforma, eram os 80% maiores. Agora é 100%. Então, vamos supor que você trabalhou durante 25 anos sob o teto do INSS. Teto. Se você teve um problema e começou a contribuir sobre o salário mínimo, a sua média vai cair. Por quê? É média dos 100% maiores salários. 100% maiores, não. Dos 100% salários de contribuição. E desde quando é contado? Olha, essencial, hein? Não esqueçam para a prova. Só é contado aqui a média depois de julho de 1994. Anterior a julho de 1994, não entra para a média. Você pode me perguntar, Emília, mas por quê? Julho de 94, plano real. Então, só pega, foi a criação do plano real. Só pega de julho de 94, na criação do plano real, para frente. Então, essa é a forma agora de cálculo nos valores do benefício. Mas para por aí? Não, não para por aí. Então, vamos lá. A média que se refere ao cálculo será limitada ao valor máximo do salário de contribuição ao regime geral e para o segurado desse regime e para os segurados que ingressou no serviço público. Ok? Nos termos do disposto no parágrafo 14. Aqui nós temos teto máximo e valor mínimo. Mesma coisa. O valor do benefício de aposentadoria, aí que nós temos também que estudar e ficar muito atentos quanto a isso. Corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma prevista. No capto e no parágrafo 1. com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos. Aqui vou explicar para vocês. O que acontece? Então, lá o artigo 26 importantíssimo. Nós temos média de 100% dos salários de contribuição. Vou apagar o 94. Fez a média. Achou a média? É o valor que eu vou receber de benefício? Não. Isso aqui é só a base de cálculo. É onde eu vou aplicar a minha alíquota. E qual que é a alíquota? Olha, começa com 60, né? Alíquota ou coeficiente. Começa com 60%. Mas como, Emília? Gravem essa tabela. Vocês têm que saber essa tabela para o concurso do INSS. Aqui nós temos uma distinção entre homens e mulheres. Ok? Então, para os homens. Se ele tem até 20 anos de contribuição, o coeficiente vai ser o quê? 60%. Então, vamos supor aqui que a média dos 100% dos salários, vou colocar para cá, ó, a média, calculei a média. Vou colocar assim, média de 100%. 100%. Deu o quê? 2 mil reais. Vamos supor que esse segurado aqui, a média dele deu 60%, um segurado homem. E ele tinha só 18 anos de contribuição na aposentadoria. Qual que vai ser o coeficiente? 60%. Qual que vai ser o valor do benefício? 1.200 reais. Alguém pode receber menos que o mínimo? Não. Então, o valor do benefício dele vai ser um salário mínimo. 1.212 reais. Entenderam? Então, aqui, eu faço a média, depois eu aplico a líquida e o coeficiente. E essa tabela aqui, vocês têm que saber, mas essa tabela não é difícil. Você tem que saber o primeiro, ó. Depois, você vem falando dos pontos percentuais. O que é isso, Emília? Vamos lá. Vamos voltar aqui no artigo para vocês entenderem. Olha, o valor do benefício corresponderá a 60%. Já temos aqui. Homens. Vamos apagar aqui. Então, homens. Colocar um H aqui. Até 20 anos de contribuição. Vou colocar TC, que é tempo de contribuição, tá? Alíquido é 60%. Mulher, até 15 anos de tempo de contribuição. 60%. 60%. Ok. Então, corresponde a 60%. Com acréscimo, olha, então, eu vou somar de dois pontos percentuais, de 2%, para cada ano que exceder o tempo de 20 ou de 15. Então, nós vamos voltar aqui. Então, eu vou ter um acréscimo de dois anos quando exceder. Por isso que aqui, se você gravar os dois primeiros, fica fácil, tá? De você depois, na hora da prova, fazer qual é o coeficiente. Então, o homem até 20 anos é 60. 21, passou um ano. A cada ano, acresce quanto? Dois pontos percentuais. 62. 22 anos, passou dois anos. Olha como é fácil. 64%. E vai embora, tá? O da mulher começa com 15 anos. Então, 60%, passou um ano, mais dois pontos percentuais. Mesma coisa. Aí, você pode perguntar assim, se chegar no 100%, para? Não. Essa é uma novidade da reforma da Previdência. E essa é uma novidade boa. A gente sempre critica, fala mal da reforma, mas essa é uma novidade interessante e boa para o segurado. Ainda não vi nenhum segurado, e olha que eu trabalho há alguns anos já, que tenha conseguido aposentar com mais de 100%. 100%. Mas é possível, porque não existe limitador mais. Porque antigamente, antes da reforma, chegou no 100%, acabou. Você não podia receber mais do que aquele valor. Aqui, não. Para o homem, se ele tiver 41 anos de contribuição, vai continuar somando dois pontos percentuais, 102. se ele tiver 42, vai ser 64%. Então, ele vai receber, aqui já apaguei, né? Então, ele vai receber aqui, se a média deu 2 mil, ele vai receber, em vez de 2 mil mais, ele vai receber 102% de 2 mil. Ele vai receber mais que 2 mil reais, mas ele precisa ter mais de 40 anos. A mulher precisa ter mais de 35 anos para receber, porque ela também não tem o limitador. Interessante, né? Vamos lá. O valor do benefício de aposentadoria, vamos apagar, corresponderá a 100% da média aritmética na forma prevista no CAPT, no parágrafo primeiro. Nós já vimos sobre isso. No caso de aposentadoria por incapacidade, permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. Aqui está falando o quê? Aliás, eu falei que nós falamos sobre isso, mas não é não. Me desculpe. O valor do benefício corresponde a 100%. Sem alíquota. Aqui não tem alíquota, tá? Aqui vai ser 100% do valor. Só vai fazer a média. Fez a média, não vai ter coeficiente nem alíquota. Quando a aposentadoria for por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. Então, se a aposentadoria por incapacidade permanente, ela for decorrente, que é a aposentadoria por invalidez, de acidente de trabalho, de doença profissional e doença do trabalho, ele não tem aquela alíquota de 60% com acréscimo de dois pontos ao ano, ok? Ele vai ser só a média do 100% salário de contribuição. Parágrafo quinto. O acréscimo a que se refere o capítulo do parágrafo segundo será aplicado para cada ano que exceder 15 para os segurados que tratam da alínea A. O que é isso? Vocês viram aqui, vou voltar, que homens começam até 20 anos. Entretanto, existe uma aposentadoria que a gente chama de aposentadoria especial. Tem um tipo de aposentadoria especial que o segurado, ele aposenta com 15 anos de contribuição. Então, se ele aposenta com 15 anos de contribuição, seria muito injusto se a alíquota ficasse em 60%, não é? Porque ele nunca ia passar de 60%. Então, o que a lei falou? Quando for esse tipo de aposentadoria especial, que ele tem direito de aposentar com 15 anos de contribuição, vai seguir essa regra aqui, a regra da mulher. Até 15 anos de 60, dois pontos percentuais a cada ano. Ok? Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultam em redução do valor do benefício desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigida. Vedada a utilização do tempo excluído. Aqui nós vamos parar e vamos falar sobre o quê? Regra do descarte. Regra do descarte. A regra do descarte, ela é compatível com os benefícios programados. E eu já vou trazer um exemplo para vocês terem noção do que é essa regra do descarte. Vamos supor, CELSA tem 63 anos e 18 anos de contribuição. Regra geral, a CELSA, ela cumpre os requisitos para a aposentadoria, que são o quê? 15 anos de contribuição e 62 anos de idade mulher. Ok. Ao fazer os cálculos da aposentadoria da CELSA, CELSA tem direito a um coeficiente de 66%. Lembra? 15 anos, 60. 16 anos, 62. 17, 64. 18, 66%. Ok. Referente 18 anos. Esse coeficiente é aplicado sobre 100% da média aritmética. Ok. Desde a competência de julho. Mas o que que acontece? Olha aqui. A CELSA, ela tem 3 anos a mais do que o necessário para aposentar, porque ela precisa de 15 anos. Então, o que que pode ser feito? A gente pode descartar. Essa é a regra do descarte. Eu posso descartar esses 3 anos para ver se o salário dela melhora. Claro, gente, que não é os últimos 3 anos, não. Eu descarto os 3 anos que eu encontrar de salários menores. Então, essa regra, muitas vezes, beneficia o segurado, tá? Então, essa é a regra do descarte. Só que, vamos supor, aqui é 60%, é o mínimo. Se eu descarto o que está sobrando os 3 anos menores contribuições, menores contribuições, vamos escrever assim, eu vou ter alíquota de 60? Não. Por quê? Se eu descartei, eu não posso usar alíquota. Eu vou ter alíquota de quanto? 60%. Mas você pode perguntar assim, mas Emília, vale a pena? Para muitos segurados, vale. Porque você descarta aquelas contribuições menores. Essa é a regra do descarte, ok? Claro que essa é uma matéria longa, né? Tem muitos detalhes que devem ser estudadas com muita atenção para você, concurseiro. Mas é uma excelente dica, estude muito o artigo 26 da Emenda Constitucional 103 porque tenho certeza que vai cair na sua prova, ok? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima dica.